O Internacional agora pela tarde no CT do Ceará faz o seu último treino antes da partida contra o Fortaleza e o técnico Mano Menezes ganha um reforço direto de Porto Alegre para essa partida. Além disso, nessa tarde hoje o Internacional também anunciou a contratação do zagueiro Igor Gomes, que estava livre do mercado e fecha de maneira gratuita com o Internacional. Com isso o Internacional contrata o seu quarto reforço nesta janela de transferências. Mas com o William Thomas, que ainda continua em Porto Alegre e que voltou do Peru para Porto Alegre e não viajou com a delegação para Fortaleza, pode ser um indicativo que a janela de transferências do Inter ainda não terminou. O Inter ainda está no mercado e uma das posições que a direção procura ainda é mais um zagueiro. Essas e muitas informações tu confere aqui no vídeo de hoje. Só antes, roda a vinheta! Boa tarde, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional. Seja muito bem-vindo! E só antes de começar, não esquece de deixar o teu gostei, que é algo que ajuda muito esse vídeo a chegar cada vez mais pessoas. Ajuda muito o desempenho na performance do canal também, quando tu deixa o teu gostei. Se tu está chegando aqui pela primeira vez, ou se tu já assiste os vídeos do canal, porém tu ainda não é inscrito, aproveita e aperta o botãozinho vermelho embaixo de se inscrever, que daí tu sempre vai ficar atualizado de quando tiver vídeo novo aqui no canal. Outra coisa que eu quero te falar também, é se tu quiser receber informações de forma exclusiva, de forma antecipada, bastidores do Inter, informações desmiuçadas sobre o Internacional, para tudo que é viver o dia do Inter, não esquece de tornar membro do canal, e no botão azul que aparece embaixo, te tornando membro. Te tornando membro, tu vai ter um acesso a benefícios exclusivos aqui no canal, como por exemplo, entrar dentro de um grupo de WhatsApp do canal, onde tu recebe sempre informações de forma exclusiva e também de forma privilegiada, beleza? Então vamos começar aqui com as informações do Internacional. O Inter que agora pela tarde treina no CT do Ceará, já focando na partida de amanhã contra o Fortaleza. É apenas um treino rápido, não vai ser um treino muito forte, vai ser um treino basicamente para tirar o avião do corpo, para pelo menos dar uma testada na equipe que o Mano vai colocar, lembrando que é uma equipe mista, que eu falei inclusive no vídeo de hoje pela manhã. Inclusive, quem chegou hoje também lá em Fortaleza, que vai reforçar esse time, é o lateral direito Everton, que inclusive deve ser titular na partida contra o Fortaleza. O jogador não viajou para o Peru, mas foi direto de Porto Alegre, no voo normal, para Fortaleza. Já se juntou com a delegação, inclusive no treino que o Inter faz agora, às 5 da tarde, que está fazendo enquanto eu gravo esse vídeo, o Everton está participando desta atividade. Lembrando que o Mano Menezes vai colocar os jogadores que não estão desgastados fisicamente, e jogadores que podem não atuar de forma, durante os 90 minutos, na partida contra o Melgar. Lembrando que os jogadores que não jogam contra o Melgar, como por exemplo o atacante Alexandre Alemão, é um dos jogadores que podem ganhar uma certa maior minutagem na partida agora contra o Fortaleza, beleza? Passando para mais informações, eu quero te falar sobre uma informação interessante, que foi sobre a volta do Irian Thomas para Porto Alegre. O Irian Thomas estava na delegação para o Peru, viajou para o Peru e retornou para a Fortaleza. Só que antes disso ele retorna para Porto Alegre, ele não fica com a delegação lá para a Fortaleza. Ele volta de maneira antecipada. Pode ser também porque o Inter anunciou a contratação do zagueiro Igor Gomes, que já estava mais de uma semana para ser anunciado, desde o jogo lá contra o Palmeiras, que aconteceu no último meio de semana, o Igor Gomes já estava completamente fechado com o Internacional. Porém, não tinha sido anunciado ainda de maneira oficial. Mas agora, neste sábado, ele foi anunciado de maneira oficial, assina um contrato com o Internacional por bastante tempo. É um jogador que estava livre do mercado, não vai ter um salário alto, pertencia ao Barcelona, terminou o contrato agora na metade do ano, ficou livre do mercado e o Internacional aproveitou essa situação. É um jogador que não chega para ser titular, pode tanto atuar e vai ser a terceira opção da lateral direita, mas também pode atuar ali na zaga e vai ser um jogador mais para compor elenco, tá bom? Por isso que a direção não entra e até por isso o Iriantomas ainda está em Porto Alegre. Porque, para quem não sabe, hoje dia 6 de agosto, faltam menos de nove dias para o fechamento da janela de transferências. Ou seja, o Internacional tem um pouco mais de uma semana para trazer novos reforços ainda. E a direção ainda quer trazer pelo menos duas posições. Só que de acordo com o que a direção pensa. Jogadores que estejam livre do mercado, que possam ser uma oportunidade de mercado, ou jogadores por empréstimo, ou até mesmo por uma transferência que não custe tão caro. E uma das posições que a direção está tentando é trazer mais um zagueiro. Porque depois da saída do Bruno Mendes, a zaga do Internacional, principalmente agora, nesses últimos jogos, vem vazando bastante, principalmente na bola aérea. Um dos fatores disso pode ser para o Inter não ter um zagueiro hoje tão experiente. Até tem o Gabriel Mercado e o Rodrigo Moledo. O Moledo é um jogador que vem se machucando bastante. E o Gabriel Mercado é um zagueiro baixo. A direção teria interesse em trazer um zagueiro um pouco mais experiente, com uma estatura alta e também com uma imposição de liderança para agregar no vestiário do técnico Mano Menezes. Ou seja, dentro dessas características, além dessas características de experiência, ele também teria que estar ou livre no mercado, sem clube, ou podendo vir por empréstimo, ou até de maneira que o clube que ele esteja possa liberar de maneira gratuita para o Internacional. Ou seja, o William Thomas está no mercado atrás de um zagueiro com estas características que não custam caro. Um dos nomes que muitos colorados vêm me perguntando, que até vem saindo em alguns canais, e muitas pessoas me perguntam sobre esse nome, é sobre o Martim Cáceres, que é um zagueiro uruguaio, da seleção uruguaia, inclusive, tem possibilidade até de atuar na Copa do Mundo agora no final do ano, e é um jogador que está livre no mercado. O Inter tentou ele na última janela de transferências lá em 2021, não essa do começo do ano, da janela de transferências lá de 2021, na janela da metade da temporada do ano passado. O Inter acabou não conseguindo trazer aquele zagueiro naquele momento, e é um dos nomes que, de acordo com alguns portais, poderia estar na mira, mas é um nome que a direção não sondou para essa temporada. Porém, como eu falei anteriormente, por ele estar livre do mercado, é um zagueiro experiente, podendo vir de forma gratuita, é um jogador que se encaixa nas características que o Inter pensa. Lembrando que não é descartado, por exemplo, interfazer um contrato com um jogador experiente, daqui a pouco um contrato mais curto, 6 ou 12 meses, por um contrato de produtividade. Ou seja, o jogador ganha um determinado valor pequeno, e caso ele tenha uma produtividade boa, não tome gols, tenha bastante atuações, o salário dele vai aumentando ao longo do mês. Ou seja, um contrato de produtividade. Isso é muito feito principalmente para jogadores mais experientes, que já não tem muito mais o que render. E a direção pode estar tentando uma possibilidade que seja um contrato de produtividade. O certo é que a direção ainda está no mercado, e pretende trazer pelo menos mais zagueiro para ser o famoso substituto do Bruno Mendes, até porque o Igor Gomes é um zagueiro, mas como um jogador ali, mas para substituir a saída de próprios outros jogadores das categorias de base. O Igor Gomes não chega para ser titular, chega só para compor elenco, muitos jogos nem sequer vão ser relacionados. Na lateral direita, algumas vezes, ele pode ser relacionado, até para suprir daqui a pouco a saída do Bustos, ou do Everton, ou até mesmo quando algum zagueiro não estiver à disposição. Mas o Igor Gomes não vai ser um zagueiro que vai ser muito utilizado pelo técnico Mano Menezes, pois mais uma oportunidade de mercado, que interviu ali um jogador que estava livre, estava no Barcelona, pode ser que renda algo, é um jogador novo ainda. Então faz até sentido em trazer esse nome, mas é um nome que a direção não pensa, assim, para, por exemplo, seu titular, para ganhar a de A Comebol Sul-Americana, por isso que o Interest está no mercado, atrasa, por exemplo, de mais um zagueiro, tá bom? Então é isso aí o vídeo, espero que tenham gostado, deixe o teu gostei, se inscreva no canal, ative aqui o sininho de notificações, eu vou ficar com o que eu assisti por aqui, não esquece também, se quiser receber informações de forma exclusiva, e também de forma antecipada, não esquece de tornar membro aqui no canal, tá bom? Então um grande abraço para vocês, valeu, falou e fui!